O Wikimedia é o nosso convidado para editar os conteúdos sobre Mato Grosso durante todo o período do concurso, que começa no dia 13 de abril e termina no dia 13 de julho. Então, três meses de muita edição. É importante editar mais verbetes sobre Mato Grosso, porque existe uma lacuna de conhecimento e é necessário a gente ampliar esse conhecimento sobre Mato Grosso na Wikipédia. Para mim é importante ter uns artigos sobre Mato Grosso na Wikipédia, porque Mato Grosso é um estado muito rico, cheio de tradições que cada vez mais vem se perdendo. É importante difundir a cultura popular de maneira livre, principalmente na Wikipédia, que é um dos sites mais sensatos do mundo. A gente pode destacar personalidades importantes de Mato Grosso. Por conta da grande biodiversidade que temos no nosso estado, o Pantanal, as grandes cachoeiras, como a Cachoeira da Prata, a Cachoeira da Fumaça, a Cachoeira de Sapado, são muitos locais que muitas pessoas não conhecem. Durante o Wikiconcurso, você é o nosso convidado para fazer parte da profissão de edições. Durante o período do concurso acontecerão as editatórias, que são maratonas de edições na Wikipédia. As oficinas de edição são um espaço livre para que os participantes do concurso tirem suas dúvidas sobre Wikilobos Mato Grosso e aprendam a editar na Wikipédia em português. Sendo livre para quem quiser aprimorar a sua edição, os eventos acontecerão online via Google Meet. E aproveite esse espaço para conhecer outras pessoas, editoras e fortalecer a sua rede Wiki. Acesse nas redes sociais, siga a página do Wikilobos Mato Grosso, clique na aba Wikiconcurso para ver as regras e participe. E claro, muita boa sorte!